Bom galera, eu estou aqui no site plasmapunk.com, um site horrível, o design site é terrível, o cara colocou um amarelo no rosa aqui mas o site em si é bem legal o que ele faz, por enquanto ele está gratuito, tem um tempo já que ele está gratuito e ele é um site para você criar vídeos com inteligência artificial de uma forma bem mais fácil do que lá no The Forum é lógico, no The Forum a qualidade vai ser muito melhor, mas aqui também você pode ter um resultado aleatório aqui que pode dar certo, aqui tem o showreel dele, vamos ver aqui alguns vídeos criados com o plasmapunk e alguns vídeos bem interessantes, bem legais, vai depender também da sua criatividade, dos seus prompts então bora criar aqui, eu ia fazer uma música aqui no Mubbert, gerar uma música aleatória aqui e colocar aqui para gerar um clipe, vou clicar aqui no try it out e aqui eu vou colocar um mp3 mas eu vou usar uma música, uma musicazinha que eu fiz aqui em 2012, a única música que eu fiz com aquele FL Studio que mano, foi desastre, muito difícil criar música aqui no negócio, eu criei uma música, então eu vou usar ela aqui no nosso vídeo então eu vou clicar aqui no mp3 e eu tenho que logar, eu já tinha uma conta aqui né cara prontinho, estou logado aparentemente, vou clicar no mp3 aqui de novo e agora é só arrastar eu até tenho ela aqui, eu upei ela aqui da última vez, eu até tenho um vídeo aqui que eu criei com ela em dia 9 desse mês, do mês passado na verdade, em quase um mês já acabei num postar, achei muito ruim o resultado, olha aqui, estava na versão anterior e mano, achei bem fraco o resultado mesmo, bem fraquinho eu acho que você não está ouvindo uma música, mas vou colocar depois essa versão aqui no final mas enfim, vamos criar outra aqui para ver se a gente tem um resultado melhor vou upar a música completa, ali tem uma versão mais curta dela e não é assim que envia não né vou enviar a versão mais completa da música, em vez dessa versão mais curta vamos ver se ele faz o clipe da música inteiro ou só de um minuto porque aparentemente estava limitado a um minuto da última vez e agora também aparentemente eles melhoraram né, consertaram alguns bugs que tinham no sistema mas provavelmente existem outros, vamos ver como é que está aqui no momento está de graça ainda, bora testar de novo esse aqui é mais um vídeo da série de criação de vídeo com inteligência artificial tem vários tipos de vídeo que dá para você criar com inteligência artificial com este tipo de Fusion, até com Mid Journey e a gente vai criar vários tipos de vídeo aqui no canal nos próximos dias, nas próximas semanas então se inscreve aí, deixa um like, deixa o seu comentário também para dar uma ajuda no algoritmo e ativa o sininho aí para você não perder os próximos vídeos com vários tipos de vídeo que dá para você criar aqui cara, vários, vários, vários pronto, está upado, vamos ver o que vai dar loading, olha só, eu tenho que ajustar aqui a quantia é um minuto, está limitado a um minuto mesmo né que é uma pena vou colocar só a parte final da música aqui, que tem um solinho e bora ver aqui o que vai dar então, o que eu faço aqui agora brother, processando, tem que esperar processar putz, está demorando para caramba né, mas aqui tem o Discord deles aqui né, tem o Twitter vamos ver o Discord deles, o que tem lá mano, eu cliquei no Discord deles aqui e o site caiu, agora eu voltei aqui para ele e vou escolher de novo, vamos ver aqui vai ser essa parte aqui mesmo, o Next já está disponível aqui, aquela hora ficou processando um tempão aparentemente agora terminou de processar, então porque deu erro, voltou de novo então eu clico aqui no Next, depois escolher a parte da minha música, que pode ter até um minuto Next e agora eu tenho que escolher eu quero 16x9, obviamente não dá para escolher 16x9, então vai ser 4x3 né, fazer o que? Watermark, provavelmente eles vão cobrar para você tirar o Watermark aqui eu posso escolher uma imagem para ser o primeiro frame, eu vou escolher o primeiro frame eu vou escolher essa imagem aqui como a imagem inicial, com a imagem lá do Mid Journey que é um veleiro eu estou navegando através do fogo o que mais que eu escolhi aqui agora? é a nossa movimentação da câmera tem um padrão, que ele faz uns movimentos aleatórios aqui de zoom out aqui é um Deep Dive, que ele vai só dando zoom e aqui o caleidoscópio que ele vai girando, eu vou colocar o caleidoscópio porque né? porque não, eu já coloquei o outro mesmo selecionei aqui a imagem inicial a resolução e a movimentação da câmera, eu vou clicar em Next e agora eu tenho que escolher o que? um estilo de vídeo então vamos escolher um vídeo aqui vou escolher aqui Surreal Masterpiece Painting que é o estilo lá do Bedinsky, né? que a gente usa naquele vídeo lá e vou clicar no Next e agora eu tenho que colocar um prompt eu não sei qual versão do Stevo de Fusion eles usam aqui para criar o vídeo mas eu estou aqui no Stevo de Fusion 1.5 demo aqui só para eu testar aqui ver se vai ficar legal esse prompt aqui ver se ele gera umas imagens interessantes se gerar vai ser isso mesmo hummm vamos colocar mais algumas coisas aqui tá bom, ficou interessante ficou parecendo uma pintura mesmo, né? o prompt é bem simples mas vai ser isso aqui mesmo porque sabe-se lá qual versão eles estão usando aqui vou colar esse prompt aqui eu posso escolher se eu quero cortes entre várias cenas ou só uma cena vou deixar assim os cortes ah, agora que eu entendi aqui em cima então eu tenho que colocar o estilo do vídeo então é o By Bedinsky vou deixar aqui estando em Masterpiece vai dar ali em Bedinsky aí eu vou colocar aqui outra de tela só para poder dar uma detalhada melhor e aqui eu vou deixar só um veleiro navegando pelo fogo então aqui embaixo é o estilo né? antigamente eu acho que tinha só uma caixinha agora você coloca o estilo aqui que você quer e aqui embaixo você vai escolher o objeto que aqui no caso é o veleiro navegando pelo fogo e vou clicar em Generate Video e agora eu não sei quanto tempo vai gerar vai demorar para gerar esse vídeo eu vou receber um e-mail quando eu terminar aqui de gerar meu vídeo eu estou na posição 2 então vai ser rapidão será que vai ser rápido? vamos ver aqui esperar uns 5 minutinhos se demorar muito eu vou terminar o vídeo e depois eu coloco no final aí o resultado bom, estou demorando um pouquinho para gerar o nosso vídeo então eu vou encerrar aqui vou colocar o resultado final aí para vocês verem o que gerou isso aqui e também vou colocar o resultado do outro vídeo que eu fiz um mês atrás nesse mesmo site enfim, se esse vídeo foi o vídeo para você deixa um like se inscreve no canal muito obrigado por assistir esse vídeo e aconteça o que acontecer não morra fique aí com o resultado dessa charada aqui e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL